Só perguntar uma coisa que a gente quer convidar. Você falou de algum cara chamado Gabriel Pato, é isso? Pato. Ele é especialista em Hacker. Hacker ético, ele é hacker ético. Ele viria aqui, se a gente chamava... A gente estava procurando um hacker. Ético. Nós queríamos muito um hacker para dar entrevista. Posso indicar mais dois? Que eu sei que estão loucos para vir aqui também. Pode, pode. Porque são amigos pessoais. Um é o mestre Wesley Jimenez. Ele é do método Krav Maga Caveira. O cara é... Ótimo. Foda. Contador? Não, o cara tem métodos de defesa. Eu tenho medo desses caras. Ele foi agente penitenciário por 10 anos. Nossa, produtora. Você vê as histórias que ele conta de quando... Ouça. Ele pegou os presidiários tentando fazer fuga. Cara, o cara é fera. E o outro é o Diego Collector. E já começa no ponto. Eu não posso contar o que esse cara faz, senão ele me mata. Não, vamos... É mais ou menos isso. Ele é especialista em inteligência e espionagem aqui no Brasil. É tudo que a gente precisa. Eu não posso falar muito sobre ele. Gente inteligente aqui. Mas... E assim, só para falar do Collector, o número dele, quando vocês quiserem, vocês têm que me pedir, porque ele troca de número semanalmente. Ele tem um algoritmo lá. Olha, já é muito louco. Eu vou ter que passar na semana para vocês entrarem em contato com ele na semana. O cara é fera. Nossa, produtora, está ouvindo. Já grave esse corte no seu cérebro com sangue. Que nós precisamos de gente interessante. Que tem o que falar. Porque algumas pessoas que sentaram aqui foram... Assim, você vai começar a fazer... Fala do seu podcast. Você vai começar a fazer... Você vai sofrer, meu amigo. Depende do convidado. Você vai sofrer. Tem uns que você vai falar assim... Ah, que nem você. E o cara dá uma palestra boa. Zé Palestrinha. Pode não. A tua é boa. É ótimo. O pior é quando é ruim. Ou quando o cara fala, você fala assim... Em uma sílaba. Como é que foi aquele caso do PC Siqueira? Foi bom. O cara acha que é entrevista mesmo. Aí você chega e fala assim... E o do Whindersson? Foi ruim. Aí você... Fala, pelo amor de Deus! Não dá pra vocês criar um elemento aqui? Tipo assim... Tocar uma corneta. A corneta do palo. A gente tá se chutando por baixo da mesa. Ah, o sinal. É que você vai estar sozinho ou vai ter... Vai ter um professor de psicologia comigo. Ó, que legal. Então é bom quando tem dois... Porra, você tem que chamar, hein? Sim. É, analisar do... Você vai ser o primeiro. Eu adoro psicologia e adoro reclamar, né? Sim, mas isso que é legal. Mas é legal. Isso que é legal. E como é que vai ser o nome? Já tem... A gente tá com a ideia... O nome que a gente pensou é Fake Busters. Que a gente... Ó... Fake Busters. A temática de todo episódio vai falar sobre... Vai falar sobre enganação, falcatrua... Os esquemas que o pessoal faz... Tentar trazer... Assim, vai ser sempre uma conversa em cima dessa temática. Entendi. Não vai ser uma entrevistinha. Vai ser um podcast bem nichado, então. Bem nichado, é. Quando que vai começar? Ah, eu pensava isso no Metaforando. Eu achava que o Metaforando ia ser um canal... Não, mas você virou famoso. É outra coisa. O Metaforando, às vezes, as pessoas gostam de você como uma celebridade. Mais do que... Eu aposto que a menina da padaria não queria das suas microexpressões. Ela quer tirar uma foto. Ele é famoso. É rico. Sei lá. Não, eles fantasiam em qualquer coisa. Sim. Não exatamente pelo seu trabalho científico, que é bem legal. Mas e aí? E o Fake Busters? A ideia é a gente trazer esses convidados. A gente quer trazer os convidados... É, claro. Eles vão furar os seus olhos com alguns, né? Você já... Nossa, maravilha. Pode trazer os caras. A gente quer trazer eles nessa ótica. Então, tipo assim, meu, imagina, sei lá, o Cristian Figueiredo, Castanhari... Meu, fala pra mim a mentira que você já contou, que até hoje você se arrepede. Imagina isso. Que legal. E a gente falar sobre isso. A ideia é espetacular. Mentira. Não, mas uma coisa que o cara possa contar. Eu posso contar algumas mentiras aqui, que não vão me complicar. Mas, tipo assim, aquela lá que o cara... O cara, tipo assim, fez o cara enriquecer. Brincando, né? Essa daí o cara não pode contar. Mas a ideia é sempre colocar essa pauta investigativa e de enganação associada à psicologia. Então, pô, eu acho bem fera. Porque até hoje eu não vi ninguém fazendo isso. Ninguém. É bom. É bom. Vocês lembram daquele Punk'd da MTV com o Ashton Cutcher? Que gaço isso aí. A ideia minha... Era de pegadinha, né? Isso. A minha ideia era fazer uma coisa desse. Tipo assim... Mas aí você ia precisar milionário, né? Mano, mas olha a ideia. Eu conversei com o Meirelles isso. A gente ia fazer The Blue Brothers Brasil. O Supra tava aqui. A hora toda... The Blue Brothers of the Black Belt. All right, motherfucker. All right, so... O inglês dele é muito bom, né, mano? Ele morou lá, né? Ah, tá. A gente morou uns 10 anos lá. É bom o sotaque treinado. Cara, ele tem o sotaque... Ele tem aquele sotaque de Manhattan. New Yorker. É, muito New Yorker. Muito New Yorker. Não, é bom. É bom. Isso não dá pra dizer. Mas a nossa ideia minha do Meirelles era assim. A gente ia pegar personalidades, assim, em jobs. Então o cara vai fazer um job, um comercial e tal. O cara vai pra um show de stand-up, sei lá. E a gente pega o cara e encurrala o cara num canto. E, meu... Você que ficou com a fulana? Uma situação falsa. Só que super... Sim, super pesada. Tipo assim, ia ter figurante vestido de policial. E, assim, montar um cenário pro cara mentir o ator ali. E aí, na sala do lado, eu ia estar, tipo, vendo o monitor, assim, e, tipo, falando com o Meirelles. Olha, ele mentiu quando você falou tal. É animal. Então, assim, isso ia ser muito massa. Ia ser tipo um punk, só que com detecção de mentira. E o Meirelles desenrolando o bagulho ali em tempo real. Ia ser legal. Mas essa é uma ideia que não foi pra frente também, cara. Isso aí ficou lá no plano das ideias.